Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o maravilhoso Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, leitura, vida cristã, tem vlog, tem muita coisa boa, então já se inscreve pra não ficar por fora de nada. A Elizabeth Elliot é muito conhecida por toda a sua história como missionária, pelo martírio de seu marido, Jim Elliot, né? E também por toda a sua carreira como palestrante e escritora. Ela escreveu muitos livros muito famosos, inclusive aqui no Brasil, então tem o Deixe-me Ser Mulher, O Sofrimento Nunca É Em Vão, O Paixão e Pureza, o Através dos Portais do Esplendor e muitos outros livros. Então ela é uma autora muito amada aqui pelos brasileiros. E nesse livro aqui, nós vamos encontrar uma espécie de livro de memórias em que a Elizabeth Elliot vai contar a história da sua família. Então ela não vai falar como ela criou seus filhos, ela vai falar como ela foi criada. E eu achei muito interessante a pegada desse livro porque parece que ela está te levando pra dentro da casa dela de quando ela era criança, ali na sua adolescência, e você se sente ali numa imersão dentro da família de origem da Elizabeth Elliot. E é curioso saber de onde uma figura como Elizabeth Elliot, uma gigante da fé dos nossos tempos, ela faleceu em 2015, bem recente, de onde foi que ela saiu, como foi que ela foi criada. E uma coisa que a gente percebe é que os seus pais não eram extraordinários, não tinha assim uma coisa que você olhava, meu Deus, a mãe dela foi uma boa mãe porque ela era dessa forma, ou então o pai dela foi um bom pai porque ele era assim, ou assado, tinha essa e aquela qualidade. O que a gente encontra aqui é um lar de pessoas tementes a Deus. E depois de ler esse livro, nós vemos como isso é poderoso, como nós não precisamos de coisas extraordinárias, nós precisamos de pessoas fiéis a Deus, dispostas a fazer as coisas da maneira do Senhor. E é isso que nós encontramos nesse livro aqui, um lar extremamente frutífero em que o Evangelho pautava os princípios, as decisões, os costumes. Quando a gente lê esse livro e vê a vida da Elizabeth Elliot, a gente percebe, é, eu sei de onde foi que ela saiu, eu sei porque que ela teve a fé que ela teve, porque que ela foi uma pessoa tão frutífera. A gente fica, ah, agora tudo faz sentido. Obviamente, é claro que se você não teve um lar estruturado, não teve pais crentes, isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa crente, né? Deus nos resgata onde nós estamos. Mas, lendo esse livro, a gente vê a importância mesmo, se você tem pais crentes, como isso pode ser uma bênção na sua vida. Eu digo isso porque foi uma bênção na minha. E eu decidi ler esse livro, nesse momento da gestação, porque eu queria me ambientar nessa atmosfera de um lar de pessoas crentes, criando filhos com seus muitos desafios, de maneira ordinária mesmo, ali no cotidiano, com os perrengues, com as lutas, com as alegrias. E eu queria muito ser encorajada por um exemplo de fé, e esse livro foi perfeito para isso. Uma coisa que, sem dúvida, se sobressai aqui na história da família da autora, é que era um lar muito ordeiro. Ordem é uma palavra que você vai ler várias e várias vezes nesse livro. Ordem e disciplina. E é interessante que a Elisabeth olha para trás, e também tem alguns trechos aqui escritos pelos irmãos, de cartas ou outras publicações, que você não vê nenhum deles, eles eram em seis irmãos, nenhum deles lembrando da disciplina, das regras, da ordem, com pesar ou com amargura, ressentimento. Eles olham para trás e veem isso como uma coisa muito boa, como algo que foi capaz de transformar o lar deles em um lar pacífico, apesar das dificuldades, apesar ali deles serem em seis irmãos. Eles contam aqui no livro que essa ordem e essa disciplina possibilitou que eles aprendessem do Senhor, porque as coisas estavam calmas, pacíficas, em ordem. Então, o coração deles também estava em ordem, prontos para receber mais do Senhor. E eu fiquei muito pensando nessa relação entre o externo e o interno, né? Como um ambiente organizado, ordeiro, é muito importante na formação de uma criança. Ela fala muito de rotina, e se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu amo esse assunto, eu amo falar de hábitos e rotina. E ela fala como saber, né, ter essa previsibilidade de saber sempre o que ia acontecer na rotina da família, como isso trazia uma tranquilidade imensa para ela e para os seus irmãos. E como eu disse, nenhum dos irmãos lembrava da casa como um quartel general, né? Ela disse que foi dar uma palestra uma vez e explicou como era a rotina da casa dela. E um irmão disse assim, né, uma das pessoas que estava assistindo a palestra disse assim, eu não queria ser seu irmão, eu não queria morar num lar cheio de regras dessa forma. Mas é engraçado que, da perspectiva deles, eles não viam assim. Ela descreve a sua casa da seguinte forma. Assim era a casa em que morávamos. O que acontecia lá era muito mais importante do que suas paredes, seus móveis, seus quadros e seus livros. Um lar estava sendo estabelecido. Seu fundamento era o amor a Deus, confiança em sua providência, obediência à sua palavra. Deus estava lá. Falávamos sobre ele, conversávamos com ele. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Então, a gente vê que ela lembra da sua casa com muito carinho. Mas, como eu disse, havia muitas regras, e especialmente regras relacionadas à vida de igreja, à vida devocional e espiritual da família. Então, eles tinham horários muito bem definidos para orar. Eles sempre oravam de manhã, antes do pai sair para o trabalho. E ela conta que sempre encontrava o pai dela de joelhos, orando por todos eles, antes de começar o dia. Então, essa memória sempre ficou gravada, né? Ficou gravada nela e nos irmãos. E aí, depois, eles tinham um momento de oração, antes do café. E todos os filhos sabiam que esse momento era inegociável, que não adiantava chorar, espernear, ou tentar fazer birra na hora da oração. Eles também tinham um momento de oração à tarde, e também à noite. Tinham momentos regulares de cântico. E, é claro, o domingo era um dia muito especial para eles. E ela lembra que eles tinham regras de sentar todos juntos, e que ir à igreja não era algo negociável, não era algo que você podia dar uma desculpa para os seus pais e não ir, né? Ela diz assim, É engraçado, porque ela diz que realmente não tinha confusão, né? Ela coloca um texto da mãe dela, mesmo no início do livro, em que a mãe dela diz que nunca é cedo demais para você ensinar uma criança, na verdade, um bebê, a aceitar ordens e a participar da rotina da casa. Ela diz que toda vez que chegava um novo bebê, ele era inserido na rotina da casa, e não o contrário. Claro que com suas adaptações, né? Cada um era assistido de acordo com as suas necessidades, e um bebê tem muitas necessidades ali particulares, porque ele ainda está no comecinho da sua formação. Mas ela diz que a mãe dela acreditava muito nisso, que desde cedo, o mais cedo possível, você podia, de acordo com a capacidade da criança, ir cobrando, digamos assim, dela, que ela participasse da vida comum do lar, e também que ela obedecesse, vivesse ali dentro daquela rotina. E aqui eu já abro um parêntese para dizer que esse livro não é uma lista de regras, de como você deve criar os seus filhos, ou nutrir a fé de seus filhos, né? O nome do livro é Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, mas aqui ela não vai te dar uma lista de regras do que os pais dela fizeram. Ela vai contando as histórias da família dela, e você percebe vários princípios. Então, como eu já citei aqui o princípio da ordem, da disciplina e das regras, né? Ela era muito... A mãe dela era muito focada nisso, e como eu disse, pelo menos pelo que eu li aqui, todos os irmãos viam isso como atos de amor, e não como, ah, eu tô num quartel, eu não consigo nem respirar dentro da minha casa. Eles tinham ritmos muito bem estabelecidos de trabalho, de cumprir as suas obrigações, desde novinhos, ela disse que o bebê era o único que não tinha o bebê da vez, porque eram seis, era o único que não tinha ali tarefas bem definidas para executar todo o resto, já começava a ajudar em alguma coisa. E eles tinham esses ritmos de trabalho, e de recriação e descanso. E aqui ela faz uma teologia do trabalho muito interessante, né? Dizendo que Deus estabeleceu que nós trabalhássemos seis dias e descansássemos em um. Nós só conseguiremos descansar verdadeiramente no domingo se a gente trabalhar nos outros dias. E ela diz que o trabalho é uma coisa boa, não é uma maldição. Então nós podemos ensinar isso aos nossos filhos desde sempre, que eles fazem parte de uma casa, que nessa casa existem demandas, e que eles precisam ajudar nessas demandas também. É muito interessante mesmo como ela diz que isso foi fundamental para a formação deles, para que eles aprendessem a se disciplinar, a fim de que eles tivessem até uma vida de domínio próprio, de sacrifício pelo outro, muito bem estabelecida. Eu já falei aqui da ordem, e ela enfatiza muito, é sério, essa palavra aparece muito no livro, porque ela diz que o ambiente organizado trazia uma tranquilidade para as crianças. Ela diz, inclusive, o seguinte, ela descreve, né, o lar era organizado, a grama era parada, a varanda varrida, carrinhos, bicicletas e trenós eram guardados na garagem. Livros escolares, aí ela vai descrevendo, né, e ela diz assim, era um lar perfeito? Era mesmo? É claro que não. Não podia ter sido impecável o tempo todo, mas essa é a minha impressão e a de outros que se lembravam do nosso lar. E aí você pode estar dizendo, nossa, que legalismo, ou então que peso, a casa tem que estar sempre arrumada, o ambiente sempre organizado, e aí ela faz uma reflexão aqui, né? Isso era, essa ordem do ambiente, era um sinal visível de uma realidade invisível. Nossos pais acreditavam em um Deus de ordem, criador de um universo organizado em um padrão ordeiro, em que cada coisa está em seu devido lugar. então é muito interessante como ela percebe isso, né, que se a mãe dela percebia que se o nosso Deus é um Deus de ordem, eu também preciso trazer ordem ao meu redor. E a Elizabeth Elliot, agora especificamente, ela fala muito sobre como isso foi importante para a formação espiritual dela e de seus irmãos. Uma outra coisa que a gente vê muito claramente no livro é a relação entre autoridade e confiança. Então, existia uma hierarquia no lar, os pais eram autoridade sobre os filhos, e isso era indiscutível. É engraçado que ela só coloca aqui, não se discutia, não existia um filho tentar levantar a voz contra um pai ou questionar a autoridade dos pais. Ela até fala aqui, tem um capítulo sobre a adolescência, em que ela diz que eles nunca souberam o que era esse troço de adolescência, que nunca deram a possibilidade deles, né, de dizerem assim para eles, olha, vocês vão chegar numa fase da rebeldia, que vocês vão questionar todo mundo. Ela disse que eles nem sabiam o que era isso e que não foi um problema na casa delas porque os pais delas, deles, né, não esperavam que eles se rebelassem porque não era uma opção dentro da casa deles. E como eu disse, ela estabelece aqui uma relação entre autoridade e confiança. Ao mesmo tempo que os pais eram essa autoridade e os filhos precisam dessa noção de que existe alguém acima deles, né, cuidando deles, exelando por eles, existia uma confiança muito plena. Então, por isso que eles não se rebelavam, porque eles confiavam no cuidado amoroso de seus pais. E ela diz que eles nunca ousavam pensar que os pais deles estavam fazendo alguma coisa para o mal deles e que os pais, né, colocaram isso na cabeça deles refletindo o caráter de Deus, né, então eles também não questionavam a bondade de Deus porque eles sabiam que Deus é um bom pai e que os pais terrenos deles também eram bons pais, eram autoridade sobre a vida deles e que eles podiam confiar nesses pais, né, na palavra deles, naquilo, nas decisões que eles estavam tomando porque eles confiavam nessa hierarquia que Deus estabeleceu, né, de pais, filhos, esposa, marido. E o interessante desse livro é que se fosse, sei lá, eu escrevendo um livro desse que estou com um filho na barriga ainda, talvez, ó, todos vocês iam dizer iludida, tá vendo? A vida não é assim. Mas a Elizabeth Elliot escreve esse livro do alto da sua velhice, já, com todos os seus irmãos já bem velhos. Ela teve, como eu disse, eles eram seis, se eu não me engano, quatro deles foram missionários transculturais. Todos eles tiveram vidas extremamente frutíferas diante de Deus. Então, eu acho que ela pode dar o exemplo da mãe dela, né, para dizer como criar bem filhos. Como eu li lá na citação em que ela diz que as paredes, os quadros, os elementos da casa não eram mais o mais importante, mas sim que Deus estava lá e que eles falavam sobre Deus, eles conversavam com Deus, o Evangelho era a parte central dessa casa. E isso é muito bonito e muito inspirador. Tudo isso que eu estou falando para vocês pode soar pesado um fardo e pode soar legalista para algumas pessoas, como eu disse. Ai, as regras, ai, a casa tem que estar organizada, ai, eu tenho que obedecer. Mas ela diz que tudo isso era permeado com o Evangelho, que todos os dias os pais deles pregavam o Evangelho, liam a Bíblia e a maior preocupação deles era que eles conhecessem de fato a Cristo e que eles reconhecessem Cristo como o Senhor de suas vidas. então essa era a maior preocupação deles. O Evangelho era o centro daquela casa. Então tudo isso era permeado com muita graça, sabe, com muito amor. E novamente, você não vê nada extraordinário aqui, né, do tipo, ai, o pai dela era um super homem, super inteligente, super intelectual, ou a mãe era alguém muito habilidosa. na verdade, lá no comecinho a gente vê ali todos os perrengues do começo, que ela não sabia cuidar de um bebê, ela não sabia amamentar, ela sempre teve muito problema para amamentar os seis filhos. Então você vê aqui nessa história essas dificuldades dos primeiros anos, você vê muitas doenças, como eu disse, escassez, eles não eram ricos, né, então tudo era muito regrado, assim, na casa deles. Você vê muitas dificuldades, mas você vê Cristo, né, um lar centrado no evangelho. E como eu disse, eles não eram pessoas excepcionais, mas eles eram fiéis a Deus. E você, nesse livro, vai encontrar muitos princípios. Como eu disse, não é um livro de regras, mas você vai terminar a leitura querendo aplicar muitos desses princípios, adaptar para a sua realidade, para a sua casa. Eu saí muito inspirada e muito encorajada dessa leitura, principalmente porque o livro é bem focado nas memórias da mãe dela, né, ela fala muito do pai de uma maneira, assim, amorosíssima. É de chorar, sabe, vê-la descrevendo o seu pai, o tanto de carinho e amor que ela tinha por ele, né, e também quando ela fala da mãe dela. Nossa, é uma coisa muito bonita. Deixa eu achar aqui uma citação em que ela descreve, né, fala do que é uma mãe cristã. Ela diz o seguinte, uma mãe é um cálice, o vaso sem o qual nenhum ser humano jamais teria nascido. Ela foi criada para ser uma portadora de vida, cooperando com seu marido e com Deus na obra de criar um filho. Que responsabilidade solene, que privilégio indescritível, um vaso divinamente preparado para o uso do Senhor. Então, é muito bonito. E no final, a gente tem um capítulo com cartas, né, quase lá no finalzinho, um capítulo com várias cartas que a mãe dela, né, com a correspondência que a mãe dela mantinha com todos os filhos, porque eles foram saindo de casa, foram casando. Eu já citei aqui que a maior parte dos filhos foram, se envolveram com missões transculturais. Então, um estava no Japão, o outro estava nas Filipinas, ela estava no Equador, cada um estava num lugar diferente do mundo. Então, a mãe dela escrevia duas vezes por semana para cada um dos filhos. Imagina aí, eram seis filhos, né, e ela mantinha em correspondência com cada um deles. E nessas cartas, ela coloca aqui um trecho de uma em que a mãe dela escreve assim que ela fica sabendo que o Jim Elliot, né, o marido, o primeiro marido da Elizabeth Elliot foi assassinado enquanto ele estava pregando lá para os índios Alca, né, junto com a Elizabeth. E eles tinham acabado de casar, você deve conhecer a história aí da Elizabeth e do Jim. E aí, você lê a carta que a mãe dela escreve para ela, sabe, quando, assim que ela fica sabendo pelo rádio, pensa aí, gente, século passado, assim que ela fica sabendo pelo rádio que esses homens, né, o Jim e outros quatro missionários foram assassinados pelos índios. E assim, gente, você vê uma mãe ali se compadecendo da sua filha triste, né, querendo estar com a sua filha naquele momento. A Elizabeth tinha acabado de casar e ela tinha uma filhinha muito pequena, se eu não me engano, ela tinha menos de dois anos, a filha dela e ela disse que não sabia se a filha dela também ia morrer ou não, se ela ia em breve se juntar ao seu marido. E nesse momento de tanto pesar, tanta tristeza, ela não pede para a filha dela voltar, ela diz que quer que a filha dela seja direcionada por Deus e que ela saberia se ela deveria ficar como de fato a Elizabeth Elliot ficou lá no meio dos índios, né, e ela fala da ressurreição nesse momento. Então você vê que o evangelho está sempre ali, ela fala do poder da ressurreição que por causa de Cristo nós podemos ter esperança ainda que morramos. Então é uma coisa muito bonita ver uma mãe escrevendo isso para uma filha que acabou de perder o marido. E você vê que a maior preocupação dessa mãe não era nem com a integridade física da filha, mas com a alma dela. Então, de novo, tudo isso aqui que eu falei é muito centrado no evangelho e eu acredito que esse é o principal encorajamento que esse livro traz para pais, sabe, nutrir verdadeiramente a fé de seus filhos. A gente pode usar muitos princípios, a gente pode usar a ordem, a disciplina, a organização, a rotina nessa caminhada, né, para nos ajudar, mas o objetivo é nutrir a fé dos nossos filhos e fazer o amor por Deus florescer no coração deles, né, cooperar com Deus para que isso aconteça e para que eles conheçam verdadeiramente a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês tenham sido encorajados de alguma forma pelos escritos aqui da Elizabeth Elliot, eu recomendo muito a leitura, principalmente para quem é pai, mãe, seja você aí que ainda está esperando o seu filho, como eu, ou que já tem filhos fora da barriga, eu acredito que esse livro vai te encorajar demais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo se você tiver gostado, eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui no box de inscrições, lembrando que usando o meu link da Amazon, comprando esse livro ou qualquer outra coisa por lá, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você! e aí Legenda Adriana Zanotto